Me diz uma coisa, você citou sobre a ayahuasca, sobre a parte xamânica, desses rituais, qual te chamou mais a atenção, o que mexeu mais com você? As medicinas da floresta. Como são essas medicinas da floresta? Ai, gente, olha... Oftomologista da floresta, endócrino da... não. Não, são medicinas ancestrais, naturais, que brotam, nascem da terra. No retiro xamânico que eu participei o ano passado, eu consagrei o rapé, o cambo e a ayahuasca. Não foi fácil, tá? Não há... é legal. Não foi legal pra mim, foi um processo extremamente desafiador. Foi muito... Foi muito difícil. Eu acho que não é nem pensar muito pra falar, essa é a palavra, cara. Foi muito difícil ali, no momento que eu tava na força da medicina. Ali eu senti e vi muita coisa relacionada à minha espiritualidade. Aparece pra você, você visualiza aqui no teu terceiro olho, você percebe? É que não dá pra gente... Eu vou falar por mim, tá? Porque cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo, a sua experiência a partir disso. Eu, quando consagrei a medicina, a ayahuasca, eu tava em jejum, no dia eu fiquei em jejum. Porque falaram que é melhor e tudo mais. Eu acho que eu fui a única na verdade que ficou em jejum. Sério? Todo mundo... Eu não sei, mas eu acho... É, eu fiquei... foi um dia que eu fiquei sozinha, me... sabe? Desde... é tipo, é de noite? Aí desde de manhã você tava em jejum, é isso? Ou não? Desde de manhã. O dia inteiro, só na água. Meu Deus, eu não consigo nem pra fazer exame de sangue ficar em jejum ou sofro. É, e eu tô acostumada. Então, na época, mais ainda também. Então, não foi nada demais, assim. Então, foi um dia que eu procurei pedir muito aos meus mentores, aos meus guardiões, pra me proteger ali, pra me trazer as mensagens certas. E no momento que eu tava ali na força, cara, é... Eu posso falar tudo? Você pode falar tudo, inclusive para tudo, para tudo. Calma, 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 calma. Nesse exato momento eu peço proteção e permissão às egrégoras de luz, pra que estejam aqui presentes nesse momento, pra que seja dito apenas aquilo que é útil. Pra vocês, pra minha amiga, pra mim, pra todos nós. Aqui trabalhamos apenas com energias de luz, energias úteis. E aqui não tem nada de sensacionalismo, não. Aqui é momento de altruísmo, de passar o bem, o que seja útil. Você pode falar o que você sente no seu coração. Tá bom, maravilha. Como eu tava muito reprimida, eu vim, eu separei, eu saí de casa dia 30, dia outubro. E dia 14, dia 11 de novembro, eu já tava indo pra esse retiro. E foi muito... Tava muito fresco tudo em mim. E vamos lá, voltando no momento que eu tava ali na força da medicina, eu vi um ser se aproximando de mim. Eu não posso falar que era um homem, que era uma mulher, se era feminino, se era masculino, porque não dava pra distinguir o que era. E ele se aproximava de mim, ele tinha um olho na testa. O terceiro olho como se fosse um polígono, um cristalzinho meio... Era um olho mesmo, um negócio estranho, assim. Eu nunca tinha visto aquela imagem na minha vida. E era como se ele tivesse... Ele olhava bem, bem, assim, no fundo dos meus olhos, procurando o medo em mim. O medo. Aí, a partir daquilo, minha filha... Nossa senhora, eu tava cheia de medo. Ele trabalhou muito. Ele achou bem, então ele achou medo, né? Nem precisava no terceiro olho, né? Ele trabalhou demais. E ali, eu passei muito mal, porque me deu muito frio. Eu acho que eu tive uma experiência de quase morte. Sério? Assim, eu passei... Eu tive muito frio, muito frio, e nada, nada esquentava o meu corpo. Gente, mas era um frio que vinha da alma, sabe? Era um negócio estranho. Eu nunca tinha acessado essa energia, essa experiência na minha vida. Eu tava morrendo de medo. E aí, eu senti uma mão bem sutil, tocando o meu ombro, falando pra eu botar pra fora. Porque eu tava muito reprimida, eu tava com muito medo, eu sempre me calei demais. Sempre. E ali, eu comecei a botar pra fora. Tudo. Eu não sei... Eu não sei se eu gritei, se eu chorei, o que que eu fiz. Mas ali, eu botei pra fora. E aí, eu sentia um vento atrás de mim, que eu virei em posição fetal. E eu ouvi um barulho de umas folhas. Parecia que tinha umas índias atrás de mim, chacoalhã. Gente, foi assim, uma coisa. E aí, veio Dona Maria Padilha, veio o meu Exu Guardião. Tinha um pajé imenso em pé, do meu lado. E muita, muita informação. Eu não tava... E ali, você começa a botar pra fora, a expurgar, eles falam, né? A querer vomitar. E eu não tinha muito o que passar mal, porque eu não tinha comido nada. Então, só ficava aquela ânsia. E aí, eu não tinha mais força nem pra pegar o baldinho que eles deixam ali do lado. E aí, veio uma energia forte, assim, apareceu pra mim, falando pra eu empunhar a espada e ir pra guerra com ele. Hoje, eu acredito que tenha sido Ogum. Mas não me apareceu uma figura de um homem. Veio uma luz, como se fosse uma fumaça azul. Eu não sei explicar. E eu pensei na hora, gente... É, Ogunhê. Veio aqui agora, eu vi aqui agora. A gente ficou em conexão, agora eu tô aqui. Ogunhê. Por isso que eu tô com a saúde. É, tá vendo? E no momento, eu falei, gente, como é que eu vou empunhar a espada se eu não tô aguentando segurar o balde? Situação. Tiago do céu, mas foi assim... Foi maravilhoso. Foi muito difícil. Foi desafiador. Depois, e por eu estar aqui agora, que eu falo que foi maravilhoso. Porque lá não foi, não. Lá foi bem difícil. Eu acho... Eu até falo que eu morri ali. E depois da consagração, nasceu uma nova Monique. E hoje eu estou em processo de conhecer essa nova mulher. Por isso que eu estou navegando por vários oceanos, vamos dizer assim. Eu tô conhecendo muitas coisas. Eu tô fazendo muitos cursos. Tô buscando experiência. Buscando nutrir a minha alma. Me conhecer melhor. E é isso, cara. Mas foi muito difícil ali no momento. Faz quanto tempo isso? Vai fazer um ano. Um ano. É recente ainda. Recente. É recente. É recente. É recente. Desse processo todo. De despertar todo. Você sentiu que a sua vida se tornou mais espiritual, né? Com certeza. Uau. Agora é interessante, amiga. A gente deixar claro pra todo mundo. Que assim, cada pessoa tem o seu processo, gente. Não existe fórmula básica. Não é pra... Não é tipo, tem que fazer o que a Monique fez. Tem que fazer o que eu fiz. Tem que fazer o que o fulano fez. Não. Cada um tem um processo. E cada um tem a sua egrégora. Mãe, pai. Tem a sua ancestralidade. Exato. A sua guiança espiritual. É isso. Tem gente que tem uma pegada mais budista. Outra pegada mais espírita. Outra mais do candomblé. Da umbanda. Evangélico. Cada um num processo, né? É isso. É isso mesmo, Tchê.